As putaria mais grandiosa, é o Breninho que lança Porra, tá maluco? Qualquer bagulho dá uma música aqui pra nós, tá ligado não? Não corta nada não, manda tudo assim pra ele O moleque é bom O Breninho tá abrazado, muito louco de copão Muito coisinha na favela, é o famoso fudelão Na tcheca, na tcheca é soca, 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 soca É socadão, é socadão, na tcheca, na tcheca é socadão É socadão, pega eu, sinistra a mente, arrasta pro paredão Na tcheca, na tcheca é socadão, socadão, socadão É socadão, é socadão, é socadão É socadão, pega eu, sinistra a mente, arrasta pro paredão Na tcheca, na tcheca é socadão, é socadão É só o cadão, é só o cadão As putaria mais grandiosa é o Breninho que lança Porra, tá maluco? Qualquer bagulho dá uma música aqui pra nós, tá ligado não? Não corta nada não, manda tudo assim pra ele O moleque é bom O Breninho tá abrazado, muito louco de copão Muito coisinha na favela, é o famoso fudelão Na tcheca, na tcheca é socadão É socadão, na tcheca, na tcheca é socadão É socadão, pega eu, sinistramente e arrasa pro paredão Na tcheca, na tcheca é socadão É socadão, é socadão É socadão, é socadão É socadão O cara, sinistramente e arrasa pro paredão Na tcheca, na tcheca é socadão É socadão É socadão É socadão É socadão Obrigado.